Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo diferente. Nós viemos gravar pra vocês uma brincadeira com as crianças aqui. A brincadeira quem é mais? E a gente vai ver, né? Com vocês aí, qual vai ser a resposta deles. O que é que eles acham, se é a mamãe ou se é o papai, né? E é mais um vídeo extrovertido, gente, só pra gente rir mesmo. Vocês também, né? Conhecer um pouquinho aqui da gente, se divertir um pouco conosco, tá bom? Mas é isso aí, gente. Estamos aqui, né? Com Arthur, Antonella, né? E a Rene. E a Rene. Obrigado, meu Deus, por nos presentear. E o Emanuel também, né? Participando hoje aqui da brincadeira. Vamos lá, hein? Vai, primeiro pergunta. Antes de continuar, gente, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se não for inscrito, ativa o sininho e deixa o like. Ó, seja sincera, hein? Tá. Não se sinta influenciado por mim. Ó, do papai ou do mamãe, no caso, né? Quem deles? Quem sente mais ciúmes? Papai, mais ciúmes? Oxi. Gente, vocês têm que lembrar, gente, que a resposta que tá aqui atrás é a resposta que tem que aparecer no vídeo, tá? Sempre a resposta que tiver pra frente é a que vai aparecer lá. Eu sou pai. A de trás ou a da mãe? Não, a da frente. Então, não é a que eles estão lendo. Talvez eles estão achando que as pessoas estão lendo. Você tá mostrando mamãe, não. Você tá mostrando papai pras pessoas, tá? É eu que sou mais ciúmes? Quem te presenteia mais? Foi a mamãe? Então, falou pro papai. Ué, mas não é desse? Não, foi o papai mesmo. É os dois? Ah, o Manoel tá indeciso. Vamos lá. Quem assiste filmes com você? Vai, Manoel. Você dorme no filme, então é o meu papai. Foi a mamãe. É, eu tenho dois meninos mesmo. Quem é mais carinhoso? A mamãe? Ué, você pergunta e eu gira. Você pergunta e eu gira de novo. É a resposta. Não fica perguntando, não. Pra não ficar com esse óbvio. É papai, você brinca. Você bate demais. É, perguntou, foi a sua lá. Tá, espera. Vamos lá, hein. Quem é mais liberal? Quem deixa vocês fazerem mais coisas, no caso? Deve ser que eu tô perdendo. Quem é mais pontual? Quem não se atrasa, no caso? Ah, só que não, né? Você tá atrasado? Quem é? Quem é que fica pronto pra ir pra igreja de primeiro e tem que... Bora, bora, bora. Mentira, irmão. Eu tô indo mais, aí você tentando mais. Eu dou mais isso aí? Pontualidade, Manoel. Ó, marca um pouco. Não existe. Não, é só mãe. Você escolhe em mamãe? Mas tá. Quem é mais Desconfiado Que desconfia esse negócio Ah, tá boa Quem te conhece melhor Mãe Com certeza Eu sei o que eles pensam Antes mesmo deles pensarem É, adeus Quem briga mais Quem dá mais dinheiro Mentira Só dá dinheiro pra mim Não vou comprar pão Se eu conseguir o dinheiro que vem na vida Um monte de vezes Mentira, meu garoto Uns dias atrás Tá uma vergonha Quem é mais compreensível Quem compreende vocês mais Quem passa a mão mais na cabeça, né? Quem é mais engraçado Continuou, né? Pai Quem te colocou algum apelido Mamãe Qual apelido Qual apelido Não é você Sei lá Tipo assim, mamãe Que se engane Eu vou chutar Quem é mais ocupado Quem compra mais gordices Coisa de engordar Desculpa, mãe Desculpa, mãe Desculpa Desculpa Ela é mãe Com salgadinha Lanche, pizza Mãe, mas você também decide com ela É, né? Porque ela manda você É, né, né, né Quem manda? Quem manda? Você Fala aí de novo Você Fala pra câmera lá Quem é que manda? Mamãe Mamãe manda Até de papai Quem coloca mais de castigo O pai nunca bota, né? Até, até sim Quem ronca mais Isso aí Eu nunca virou um Eu vi que você Ontem você Você tá dormindo Pra te arrombar Quem peida mais Manoel, eu vi Você tá dormindo Meu irmão, mãe Meu irmão, mãe peida mais Sim Toma verbo Ser sincero É você mesmo Parece que o meu ovo pôs Quem é mais Bagunceiro Não é bagunceiro de brincar É bagunceiro de fazer bagunça Deixar as coisas bagunçadas É a mamãe que é a mais bagunceira? Você tem certeza? Não Quem é mais Preguiçoso Ou preguiçosa? Quer dar assim Todo dia Vai dar um Preguição Mas isso não conta, né? Posso sim É preguiçoso Você chega e sai de casa Opa, mas Eu sei que você quer dormir depois Mas quando eu chego Eu duvido Sua mãe que tá duvindo Mas você tem desejo Desejar e não mudar Mas pra próxima Vai, próxima Quem pratica algum esporte Quem pratica algum esporte? Ninguém E pratica, então? Você malhava lá Pés da piscina Ah, mas eu não importo Quem é mais mimado Ou mimada? Mamãe é mimada? Mamãe é mimada, então? Ah, irmão Quem chora mais? Quem é mais organizado? Oi, Toma Deixa eu ser mentirosa Você é mais organizado? Tá uma vergonha Vai Quem é mais sentimental? A pessoa não entende O que é sentimental? Sentimental É quando a pessoa Tipo, chora Alguém fala alguma coisa A pessoa fica triste Tipo, manteiga derretida Tipo, manteiga derretida Não Quando é chora É sentimental Quem gosta mais de viajar? Com certeza Não foi Seu pai por ele Ele não viaja De jeito nenhum Quem tem a melhor memória? Lembra mais das coisas Ele só está deixando o pai dele O papai não lembra muito de nada Quando eu falo alguma coisa pra ele Tipo, o pai você disse que vai me dar Uma moeda de 50 centavos Aí ele fala, depois Aí eu vou falar Me dá moeda de 50 centavos agora Eu disse que eu ia te dar? É desse jeito que você faz Quem se arruma mais rápido? Mamãe Ah, isso aí Mentira, então Eu me esqueci de me Dois minutos Eu nunca me vejo Então, mãe me arrumou Mas a mamãe Eu vou arrumar o banho primeiro Mas ela demora 3 horas pra chamar Mas a mamãe Não sei o que Pronto Quem? Quem é mais pontual? Eu já perguntei Quem é mais paciente? Quem tem mais paciência? Isso aí eu concordo Quem é mais responsável? Não, mãe, mas é responsável Ai, ai Quem tem mais vaidade? Vaidade é o que? Que gosta de se arrumar Se arrumar mais Com aparência Com cabelo Eu também Quem come mais? Quem é mais fulgoso? Quem come mais? Não foi ele Eu fui invento O detalhe da porta Ah, você decide Quem é que come mais? Papai Papai Ah, que bom Sou eu? É Ela come menos É parece Mamãe come só um pouquinho assim, né? Não lembro dos colheres de arroz Ela pega um pouco de fulgão Isso aí Quem é mais velho? Eu sou a mamãe de 33 anos É seu pai que é mais velho, então Eu não sabia Ideia Mas mamãe de 32 A minha garganta vai continuar A minha garganta Abaixa agora Que só levanta na hora que vocês vão fazer Quem faz mais drama? Tudo que faz drama Quer brigar? Quer fazer dramática? Quem é mais animado? 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 Animado 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 Animado? Animado Sotaque Isso aí é questão de sotaque Eu tô surpreendido Mas tá até doendo já Quem tem mais contatinhos? Quem fica conversando com mais pessoas pelo WhatsApp? Mamãe? Tá vendo como é que descobre? Eu que conversando na TV? Você vai com aquele celular Mãe? 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 Estuda mais? Mais seu pai Mamãe quase não estuda Quem faz mais gracinha? Não Você sabe Quem é mais preguiçoso? Já perguntou Não tem dó mais Eu tenho Léo É papai? Já perguntou Deixa ele falar o que ele quiser É que ela tá com a sua visão e a visão dele Quem é mais estressado? Mamãe Quem cozinha melhor? Oito, seu pai cozinha aonde aqui na sua casa? Oito, seu pai cozinha aonde aqui na sua casa? Ele não faz comida não Ele faz suco Quem faz mais suco nessa casa? Papai Agora quem faz comida? Seu pai nem vai pra cozinha Mas de vez em quando eu faço De vez em quando, pai? Uma vez ou outra na morte, né? Eu faço o que? Mexidão Meu mexidão legal Gente, o Léo só vai pra cozinha no dia Que é dia de fazer mexido Sabe aquele dia assim Que sobra um pouquinho de arroz Um pouquinho de feijão Só Aí eu tenho que improvisar o Léo Aí Leandro vai pra cozinha Porque ele vai fazer um mexidão Vai fritar um ovo Vai fazer um mexidão pra gente comer Tem que fazer um mexidão pra gente comer Coloca tomate Joga o outro trem Faça um mexidão Ou mexidão Ou mexidão Mas gente, é claro que o Leandro ir pra cozinha É muito Próxima Quem assiste mais Netflix? Não Mas mamãe assiste mais filmes? É, é lógico Não assiste mais Netflix Quero mais Fala na cabeça de vocês aí agora então Quero mais de vocês? Quem é mais coisa? Quem é tal? Fala vocês agora Fala então Quem Ajuda mais? Quem ajuda vocês? Mamãe a professora de eitou Vou fazer outra pergunta Quem faz as atividades da escola? O pai Mamãe que é a professora de eitou ali Ela que ajuda então Vai, mais uma pergunta É Quem lava mais chupeta nessa casa entre vocês dois? Mamãe Mentira, amor Vamos fazer assim com o dia todo no salão Trabalhando, né? É, mas lava chupeta Mas quando eu chego, eu lavo No outro trem Quem trabalha mais nessa casa? Mamãe Mamãe Papai, vai lá fora e trabalha aqui quando chega ainda Na casa Na casa Não no salão Na casa também Quem lava a roupa nessa casa? A máquina A máquina Quem estende as roupas nessa casa? É, a gente que faz a pergunta É Eu tenho uma pergunta Fala então Quem se importa mais com os filhos aqui? Fala Quem é? E vocês? A opinião de vocês é quem? Mamãe É, é Não importa não então A gente faz papel, né? Quem é mais na casa? Fala Fala Olha, eu tenho uma pergunta Vai Vai Deixa eu ver Se eu gostar Tá bom te conhecer um pouquinho mais O casal da igreja aqui na visão das crianças Lembrando que muita coisa aí não é verdade É sim, é sim É tudo verdade É tudo de verdade Se eu pudesse eu acusaria tudo em mamãe Ô gente, olha só Ai a tonelha tá puxando minha cabeça Pelo menos eu acho que todas as minhas opiniões eram verdade Era verdade A tonelha nem apostaria na mamãe A gente era tudo mentira Bem, em casa nós temos o puxa saco do pai, né? Como sempre E esse puxa saco do pai é uma óbvia de doitô aqui Não é puxa saco não, ele fala a verdade Não, ele puxa o seu saco, né? É diferente E o Emanuel, às vezes, fala a verdade Mas é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Um vídeo divertido Um vídeo diferente aí no canal Pra descontrair, né? Pra gente rir, brincar um pouquinho Vocês conhecerem também um pouquinho mais a gente, né? E é isso, gente Não esquece, deixa o like Deixa o like Se inscreva no canal Pra fazer parte da nossa família também E ativa as notificações E ativa o sininho pra receber todas as notificações Vamos dar beijo, vamos dar beijo Beijo Fiquem com Deus Tchau Tchau